E eu não, eu tive, acabei com, eu não tive nenhum desses sintomas de febre, falta de, perda de olfato e tal, não tive nenhum desses sintomas, mas quando eu fui tomar banho, fui abrir o sabonete, o cheiro da fragrância, queimava por dentro e eu não parava de tossir, quando eu descobri mesmo, eu fiquei tossindo durante 45 minutos, quando eu fui para um médico, quando eu fui lá, a mulher, a médica, tomei um chá de cadeira, cheguei lá uma da tarde, só às 7 horas da noite, falou, você está com pneumonia devido ao covid, e devido ao covid, você está com entre 25 e 50% do pulmão comprometido, E cara, e eu vou te internar, e aí eu não acreditei, cara, e eu achava, mano, que eu não ia voltar, achava que não ia dar certo, e porque eu não podia, assim, o pessoal passava com cheiro de perfume, do meu lado, o meu, queimava, cara, foi uma sensação muito louca, cada um tem uma sensação diferente, Exatamente, mas eu fiquei, fiquei três, três dias no corredor, lá no, 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 na enfermaria, meio corredor em barra enfermaria, sendo que eu pago uma nota de plano de saúde no hospital particular, E assim, meu, essa hora, cara, não tem, não tem dinheiro, não tem plano de saúde, cara, e ó, quem depende da saúde pública, falando português, claro, é complicado, viu, é bem complicado, Sim, 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 e, mas consegui sair desse quadro, é, seguir todas as recomendações médicas, e, e tô aqui, e eu sempre tô tentando, é, alertar as pessoas, isso não é uma brincadeira, Cara, cara, é complicado, meu, não, meu, leve a sério, porque, essa semana, a gente já perdeu, o, o, perdemos aí, o Tula, que é um amigo nosso, bem próximo do Elside, do, do Roger Barri, é, puta, um menino legal, um menino não fez, meu, menino tinha trinta e poucos anos, entendeu, um menino legal, foi vítima aí, também, da Covid, perdemos vários amigos, Graças a Deus, acho que ninguém aqui perdeu familiares, mas minha mãe também teve, ficou internado, foi uma, uma coisa, foi uma coisa, é, muito ruim, não desejo nem pro meu pior inimigo, cara, é, meu, cuidem-se que essa, essa doença não, não é brincadeira, não. Tchau, tchau.